Helena conheceu a Tílio durante uma viagem e foi paixão à primeira vista. Você me desencaminhou desde Veneza. Nunca mais encontrei meu rumo desde que eu saí de lá. Ela só não imaginava que no Brasil teria tanta concorrência. Ai, amor. Todo mundo procurando por você. Onde é que você se enfia? Fui levar a Helena até em casa, nós voltamos juntos. De onde se conhecem? Se conheceram em Veneza. Mas só se conhecem, amor. Quanta intimidade, hein? Amanhã, depois do álbum da grande família, Por Amor.